Sim, meus queridos, é exatamente isso que vocês leram no título. Hoje tem unboxing da nova camisa 3 do Corinthians. Só pela caixa já dá pra ver que o negócio tá diferenciado, né? Por favor, cara. A caixa imita um container, igual foi feito um container lá na Neokimica Arena pro lançamento? Exatamente, olha essa caixa. Mas antes de eu mostrar tudinho que veio aqui, não só a camisa, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Neokimão, incluindo os unboxings das camisas do Corinthians. Bom, vocês estão vendo aí então o containerzinho, né? O nosso mini container, lindíssimo. E vamos abrir ele sem mais delongas. Primeiramente veio um mangá, meus amigos, um mangá. Já já eu mostro ele direitinho pra vocês. Porque tem cartinha, e a cartinha é importante. Dez anos atrás, o Corinthians ganhou o título de campeão mundial pela segunda vez e fez história no Japão. Naquele ano, mais de 30 mil loucos do bando cruzaram o mundo e fizeram as ruas de Okohama tremerem. Agora, chegou a hora dessa história voltar para o lugar de onde saiu. Para lançar a terceira camisa do Corinthians, trouxemos diretamente de terra japonesas um container carregado de história e de emoção e com a nova camisa do Timão dentro. Em homenagem ao título e à fiel torcida, a camisa vem com ideogramas japoneses com a frase Aqui é Corinthians, além da bandeira do Japão, na parte de dentro da gola. Também eternizamos essa história em uma revista, que relembra e narra momentos inesquecíveis da jornada rumo ao topo do mundo. Há dez anos, o Timão arrepiava o mundo e esse arrepio segue até hoje. Tamo junto, fiel? Valeu demais, Nike. Quem não arrepiou com essa carta é maluco, tá? Simplesmente. Vocês viram aí um pouquinho do mangá por dentro. E olha só, veio também cartelinha de adesivos personalizada com tudo da camisa e da campanha da Nike. Mas vamos ao que importa de fato, né? Que é a camisa lindíssima. Você pega ela, você já sente que tem algo diferente aí. Sério. Não sei se é a cor que chama a atenção. Os ideogramas na hora já é um impacto, mas quando você coloca ela e você vê de fato, essa bandeira do Japão na gola, gente, tá a coisa mais linda. E tem essa faixa preta, né, na parte de trás, que é onde ela fica, que, pô, também dá um style, dá um charme demais pra camisa. O símbolo todo preto, bordado, com esse fio meio brilhante, também tá lindo demais. A camisa, gente, não tem nem o que falar de tecido, quanto a qualidade. Você pode ver que ela tem uma continuação, a camisa fica realmente muito, muito, muito fera. Nas barras também tem alguns detalhezinhos dos lados, né? Tem a etiqueta ali da Nike. Vou mostrar aqui a qualidade mesmo. O tecido tá leve. A cor tá linda. Os ideogramas, já falei, né? Style demais. Então, tá aí a camisa pra vocês. Veste muito bem no corpo, sério. Aquela qualidade Nike, né, que vocês já conhecem. Já aproveita, clica no link que tá aqui na descrição pra comprar a sua camisa e também pra ver os artigos da coleção. Tem moletom, tem calça, tem blusa mangalonga, tem camiseta casual, tem muita coisa e tá tudo lindo, bem nesse estilo aqui, maravilhoso, pra relembrar o ano de 2012 e a conquista e toda a festa da Fiel. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho